Planos de saúde vão ter que cobrir mais 21 novos procedimentos, entre eles teste rápido para detectar a dengue, medida vai beneficiar mais de 50 milhões de pessoas e mais foram entregues novas unidades do Minha Casa Minha Vida para mais de 2.600 famílias no Distrito Federal, São Paulo e Rio Grande do Sul e Presidenta Dilma destaca ampliação do programa e continuidade do Bolsa Família. O Bolsa Família não vai ser interrompido, o Minha Casa Minha Vida não vai ser interrompido. E ainda nesta edição. Em Londres, ministro da Fazenda Joaquim Levi se reuniu com o ministro britânico e falou sobre a importância da aprovação do orçamento para a segurança fiscal do país. Muita gente está preparada para começar a investir assim que ela tiver clareza de qual vai ser o cenário fiscal. E hoje é dia nacional do livro. Brasil tem mais de 6 mil bibliotecas públicas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Consumidores de planos de saúde e odontológicos vão ter direito a 21 novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. São mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde e quase 22 milhões de pessoas conveniadas a planos odontológicos que vão ter a cobertura ampliada. Todos os consumidores beneficiados têm planos contratados a partir de janeiro de 1999. São ao todo 21 novos procedimentos. Entre eles estão três tipos de implantes. O de prótese auditiva fixada no osso para o tratamento de deficiências auditivas. E dois no coração. Um monitor chamado Luper para diagnosticar a perda de consciência sem causas determinadas. E um aparelho que ajuda a evitar a morte súbita. Outros destaques são o medicamento oral para o tratamento de câncer de próstata. E o teste rápido para o diagnóstico da dengue. Ambos já oferecidos no Sistema Único de Saúde. Para este diretor de um laboratório particular. A oferta do teste rápido de dengue pelos planos vai trazer mais segurança para a população. Quanto mais rápido puder se fazer o teste para dengue, se puder dar o diagnóstico para o indivíduo, a própria família e a população que mora ali do lado dele, os vizinhos, eles vão se mobilizar também para começar a comanter o que existe ali de foco de mosquito da dengue. É muito fácil você falar assim, a dengue está em Brasília. Mas quando a dengue está no seu vizinho e tem um mosquito na sua casa, você começa a se preocupar mais. Os novos procedimentos também incluem um aumento no número de consultas com profissionais como fisioterapeutas, psicoterapeutas e nutricionistas. No caso de mulheres que amamentam e gestantes, as consultas com nutricionistas saltaram de 6 para 12 por ano. Esta publicitária, grávida de 3 meses, afirma que o aumento das consultas vai permitir o melhor acompanhamento da gestação. Ela vai poder ter um acompanhamento mais frequente. Então, por exemplo, ela pode ir a cada 2 meses, talvez, a cada 3 meses, ou quando sentir necessidade, não vai ficar limitada a menos consultas. Os planos de saúde devem oferecer os novos procedimentos a partir de janeiro do ano que vem. Para definir os novos serviços, a Agência Nacional de Saúde Suplementar criou um comitê que ouviu operadoras e usuários de planos de saúde. Os novos procedimentos também passaram por consulta pública. O novo rol é fruto, como nós dissemos, dessa discussão e das principais demandas que nos foram trazidas. Há na evolução da saúde, na evolução da medicina, sempre novos processos, sempre novos tratamentos e eles estão sendo avaliados, não só no período de 2 em 2 anos que nós estamos aqui conversando, mas sempre durante todo o período entre esse rol e o próximo rol que irá acontecer em 2017. Mais de 1.700 moradores do Paranuá, aqui no Distrito Federal, e mais 5 cidades de São Paulo e Rio Grande do Sul, receberam as chaves das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Ana Maria esperou a vida inteira para ter uma casa que pudesse chamar de sua. Hoje, aos 66 anos, a aposentada finalmente vai realizar o sonho. Agora, a gente morando no lugar da gente vai ser outra coisa, né? Porque no lugar da casa do filho nunca quer que nem a da gente. Da jardinagem, João tirou o sustento da família. Sempre pagou aluguel, um dinheiro que fazia falta. Agora, de mudança para a casa própria, ele espera dar mais segurança à esposa e às duas filhas. É a emoção que toda a família, desde o pai de família, as crianças até o cachorro fica feliz, né? Com uma espera dessa, uma realização dessa e só tem que agradecer a Deus. Ana e João, personagens de uma nova história que está sendo escrita no Paranuá, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. Eles foram contemplados com um apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, os investimentos aqui no residencial Paranuá Parque ultrapassam os 405 milhões de reais. Hoje, foram entregues 58 prédios com 928 apartamentos. E cada moradia é como essa daqui. Tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Pelo menos 3.700 pessoas foram atendidas com a entrega desses imóveis. A cerimônia de entrega das moradias contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que também entregou por videoconferência outras 1.763 unidades habitacionais nas cidades de Bragança Paulista, Sorocaba, Hortolândia e Nova Odessa, em São Paulo, e em Canoas, no Rio Grande do Sul. Todos os imóveis são destinados a famílias que recebem até 1.600 reais por mês. No discurso, a presidenta Dilma afirmou que, além de realizar o sonho da casa própria, o Minha Casa Minha Vida tem o mérito de gerar empregos na construção civil. Eu estou aqui dizendo para vocês, o Bolsa Família não vai ser interrompido. O Minha Casa Minha Vida não vai ser interrompido. Mas é importante vocês saberem que a gente está fazendo um grande esforço. No governo federal, nós estamos reduzindo aquelas despesas que a gente pode reduzir. Por exemplo, nós reduzimos oito ministérios, reduzimos 30 secretarias, estamos cortando cargo em comissão, inclusive reduzimos o nosso próprio salário em 10%. E temos também cortado outras despesas. A gente aperta o cinto e a gente garante aqueles programas que são fundamentais para a vida da população do nosso país. Já o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, que participou da entrega das unidades em Sorocaba, afirmou que os primeiros contratos do Minha Casa Minha Vida 3 devem começar a ser assinados nas próximas semanas. Nós vamos nos esforçar e muito possivelmente vamos já, nas 3 milhões de unidades que são a nossa meta, para que até 2020 possam ser contratadas, já neste ano nós devemos atingir mais de 500 mil novas unidades contratadas entre faixa 1, faixa 2, faixa 3, a nova faixa, faixa 1,5 e as contratações sob a responsabilidade dos movimentos rurais e urbanos. Terminou hoje em Santarém, no Pará, o terceiro chamado da floresta com o tema Juventude, Floresta Conservada é Vida Continuada. O evento é organizado a cada dois anos pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas e reuniu cerca de 1.500 pessoas. Em 2015, a discussão foi sobre o papel da juventude na continuidade do trabalho dos extrativistas e também na preservação das florestas. A presidenta Dilma Rousseff gravou um pronunciamento para os participantes. Acompanhe o trecho. Meu governo tem o compromisso com os povos das águas e das florestas. Queremos avançar ainda mais e pactuar ações em favor da inclusão a partir do potencial da floresta. Sabemos que isso só será possível se contarmos com a efetiva participação de vocês. Aliás, juntos, já construímos soluções como a inclusão de produtos da sociobiodiversidade na política de preço mínimo e nas compras pelo programa de aquisição de alimentos, a oferta de assistência técnica específica para extrativistas e o pagamento do Bolsa Verde para 72 mil famílias de extrativistas assentados e ribeirinhos. Quero continuar dialogando com vocês para desenvolver e aperfeiçoar as políticas que fortaleçam o extrativismo no Brasil, que tornem essas lutas cada vez mais vitoriosas. Em homenagem aos 70 anos das Nações Unidas, foi lançado um livro no Ministério das Relações Exteriores e aberto uma exposição fotográfica sobre o tema. Os eventos marcam a presença da instituição aqui no Brasil. Ao vivo do Itamaraty, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A exposição O Brasil na ONU deve ficar aberta aqui no Ministério das Relações Exteriores até meados de novembro e amanhã vai ser aberta ao público. A exposição foi inaugurada agora há pouco pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Quem vier aqui à exposição no Itamaraty, em Brasília, vai saber um pouco de como o Brasil participou nesses 70 anos de história nas Nações Unidas. É bom lembrar, por exemplo, e aqui isso pode ser visto nos painéis que são apresentados na exposição, o Brasil esteve entre os 51 países que, em 1945, subscreveram a Carta das Nações Unidas e assim fundaram a ONU. Hoje a ONU tem 193 países. E durante toda essa história, os 70 anos da ONU, o Brasil teve uma participação marcante. Por exemplo, em 1945, o embaixador Oswaldo Aranha foi o que abriu a primeira Assembleia Geral da ONU, que se transformou numa tradição e é o que segue o que acontece até os dias de hoje. Em 1992, o Brasil sediou, por exemplo, a primeira cúpula sobre desenvolvimento sustentável, que naquela época se chamou Eco 92. Em 2012, o Brasil voltou a sediar uma conferência das Nações Unidas, já com outro nome, sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+, 20. Para as pessoas que vierem aqui ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília, elas vão também saber os diferentes presidentes do Brasil que foram à ONU e tiveram encontros com os secretários-gerais da ONU. Por exemplo, o presidente José Sarney, Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, que nesta foto aqui está com o atual secretário-geral das Nações Unidas, o sul-coreano Ban Ki-moon. Além dessa exposição fotográfica que comemora os 70 anos das Nações Unidas, aqui no Itamaraty, em Brasília, também foi lançado hoje esta publicação. O Brasil e as Nações Unidas, 70 anos. É uma publicação escrita por vários embaixadores que fazem parte do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Quem lançou o livro foi a Fundação Alexandre de Gusmão. E para aqueles que querem saber um pouco mais sobre a história do Brasil nesses 70 anos das Nações Unidas, pode baixar essa publicação, o Brasil e as Nações Unidas, 70 anos, no endereço eletrônico www.funag.gov.br. Lembrando que, nesses 70 anos, as Nações Unidas tiveram um papel fundamental no mundo. Elas foram criadas em 1945, a ONU foi criada em 1945 justamente para promover os direitos humanos no mundo e tentar reverter aquele cenário da Segunda Guerra Mundial que matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. No decorrer desses 70 anos, a ONU foi somando várias e várias iniciativas. E a mais atual delas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que passam a existir a partir do ano que vem e vão até 2030. Então, para os interessados, a exposição aqui está muito interessante e está aberta a partir desta sexta-feira. Voltamos com você no estúdio, Aline. Recado dado, Paulo Lassalvia, ao vivo e direto do Itamaraty, com detalhes, com informações sobre os 70 anos das Nações Unidas. Muito obrigada, Paulo Lassalvia. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, participou hoje de uma reunião com o ministro das Finanças do Reino Unido, George Orsborne, em Londres, na Inglaterra. No encontro, os ministros discutiram novas formas de cooperação econômica e financeira entre os países em áreas como a infraestrutura. Após o encontro, o ministro Joaquim Levi conversou com a imprensa, falou sobre a importância da aprovação do orçamento de 2015 para trazer a segurança fiscal que o país precisa. O ministro disse também estar confiante na retomada do crescimento do país. A primeira coisa é a gente acertar o orçamento. A gente tem que ter uma perspectiva fiscal suficientemente sólida para que os investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, não tenham receio. A importância de você ser muito claro a respeito disso e enfrentar isso e tomar as decisões, inclusive no âmbito legislativo, é que na medida que você tira esse receio da frente das pessoas, a economia volta a funcionar. Algumas das coisas que foram feitas no começo do ano já estão dando resultado. O próprio, por exemplo, balanço de conta corrente, conta externa, está diminuindo o déficit. Isso é essencial para a gente ter economia respondendo. Não há, vamos dizer assim, alternativa a a gente pacificar a questão orçamentária, a questão da nossa perspectiva fiscal. E aí o resto vai funcionar, o crédito vai voltar, a gente vai ver a economia respirando outra vez. A economia quer respirar. E eu tenho confiança que a gente vai ver os resultados disso. Eu gosto, eu acho assim, o Brasil tem que olhar de uma maneira positiva. Não pode ter torcida negativa, é o nosso país. E esse país é um país maravilhoso. E a gente vai mais uma vez, não vai ser a primeira vez, mas vai ser mais uma vez, a gente vai superar aqueles grandes problemas que as pessoas apontam no curto prazo. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir isso. Avaliará a matriz energética do Brasil e os desafios do setor com as mudanças climáticas. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada hoje pelo Senado, com a presença do ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. O Brasil tem fontes energéticas diversificadas e não corre risco de racionamento de energia. É o que afirmou o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, durante a audiência pública no Senado Federal. O risco de racionamento no Brasil, neste momento, e até onde nós temos a previsibilidade climática, é zero, mesmo no Nordeste com a questão hidrológica, como ela está, graças às eólicas e graças às térmicas e graças à interconexão regional que foi criada neste país. O ministro Eduardo Braga falou ainda sobre as metas assumidas pelo Brasil, junto à Organização das Nações Unidas, para tornar a produção de energia no país cada vez mais renovável e assim diminuir as emissões de gás carbônico na atmosfera. Segundo ele, até 2030, o Brasil deve dobrar a quantidade de energia elétrica no mercado. O objetivo é que, até lá, 23% da geração de eletricidade seja feita a partir de outras fontes renováveis, sem contar a energia hídrica. A meta é ainda atingir 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. Uma das apostas para aumentar a produção de eletricidade no país a partir de fontes renováveis é a energia eólica, que no ano passado produziu quase 5 mil megawatts de eletricidade. 40 bilhões de reais vão ser investidos no setor nos próximos três anos. Nós estamos trabalhando nessa direção, eu diria que a eólica está indo muito bem, nós já estamos com contratos da eólica que garantem, entre 2015 e 2018, dobrar a nossa capacidade instalada de eólica. E o Ministério dos Transportes recebeu estudos de empresas interessadas na concessão de dois trechos de ferrovias previstas no Programa de Investimentos em Logística, o Pio. Um dos trechos liga Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Meritituba, no Pará, e outro vai de Barcarena, no Pará, a Açailândia, no Maranhão. A segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística vai investir mais de 198 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E hoje você vai conhecer um dos espaços mais movimentados da Arena dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. É a OCA Digital, um local construído para levar tecnologia aos participantes do evento. Ao todo, são 24 etnias brasileiras, mais povos indígenas de 23 países. Eles estão ligados nos celulares o tempo todo. No computador, é comum encontrá-los no Facebook, compartilhando fotos da família, curtindo os amigos. Aqui não existe esse negócio de indígena isolado. A maior parte deles já está conectada ao mundo por meio da internet. Eles fazem pesquisas, usam as redes sociais e agora, com os cursos oferecidos aqui na OCA Digital, o espaço dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, eles estão aprendendo a virar produtores de informação com uma ferramenta muito simples, o blog. Ele não precisa de um programador, a gente já tem ferramentas que criam para ele várias coisas automaticamente. Aqui a gente criou um blog em cinco passos. Eles já tinham o e-mail, porque eles já tinham feito os mini cursos que ensinavam a criar e-mail. E aí ele usou esse ensinamento novo, essa habilidade nova no blog. Então ele criou um blog em cinco passos. Então ele pode fazer isso e ensinar outras pessoas a fazerem tranquilamente. O curso parte da ideia de que ninguém melhor do que eles para falar sobre a vida na aldeia. E se depender do Manuel, membro da etnia Sabanê de Rondônia, o que foi ensinado nas aulas vai ser a prática da comunidade desde já. O importante é colocar a aldeia na mídia. Eu estou procurando levar isso e colocar na mídia para que as pessoas comecem a conhecer a cultura diferente. Manuel até já escolheu o nome do blog, Soaente. Soaente é o nome da tribo, da tribo da minha mãe, que hoje está praticamente quase extinta. Mas há quem mal tenha usado a internet também. A experiência do Fábio, do povo Rick Baxa, habitante do Mato Grosso, era somente com o editor de textos, que ele usa para planejar as aulas de alfabetização da língua materna, o MACOG. Eu estou aprendendo aqui, buscando conhecimento, para que meus alunos também possam estar acessando a internet para divulgar nossa tradição e nosso costume. E hoje o dia foi de manifestações nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Várias etnias protestaram contra a proposta de emenda à Constituição 215, aprovada ontem em comissão especial na Câmara dos Deputados. O texto trata da mudança de responsabilidade sobre a demarcação dos territórios indígenas, que passaria a ser do poder legislativo. E o governo federal também emitiu hoje uma nota sobre o assunto. Para a Secretaria de Governo e Ministério da Justiça, a aprovação do texto ofende o princípio da separação dos poderes e não se alinha com o direito já consagrado na Constituição. A partir de 1º de novembro, os patrões que aderirem ao Simples Doméstico vão poder imprimir o boleto único para recolher o FGTS e o INSS dos empregados contratados. Mas atenção! Para garantir que a guia seja gerada dentro do prazo, é preciso fazer com antecedência o cadastro no portal E-Social. Todas as informações estão disponíveis no site. Tomou posse hoje a nova diretoria do SEBRAE. O novo presidente da instituição é Guilherme Afif Domingos, ex-ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. À frente do SEBRAE, Afif disse que vai dar continuidade às ações e destacou o projeto Jovem Aprendiz e a formulação de políticas públicas mais direcionadas para os pequenos negócios. O aplicativo do Bolsa Família, lançado na semana passada, já foi baixado 84 mil vezes por celulares e tablets. Desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, a ferramenta permite que beneficiários do programa confiram e recebam informações sobre as exigências do programa, como a manutenção das crianças na escola e a necessidade de ter o cartão de saúde atualizado. O aplicativo não é exclusivo dos beneficiários do Bolsa Família. Qualquer cidadão pode baixá-lo para ter informações sobre o programa. O Bolsa Família atende quase 14 milhões de famílias. Hoje é dia nacional do livro. A data marca a abertura da Biblioteca Nacional do Brasil. Atualmente, o país conta com mais 6 mil bibliotecas públicas e nos últimos quatro anos, o governo federal distribuiu cerca de 120 milhões de livros pelo programa nacional Biblioteca na Escola. Fonte inesgotável de prazer, companhia, alimento da alma. Ao longo do tempo, personalidades já definiram os livros e as histórias por trás deles de várias formas. Essa designer sempre dá um jeito de colocar a leitura em dia. Na correria, que a gente vive mesmo, eu tento sempre inserir. E aí é muito em transporte urbano, né? Aqueles leitores de trem, ônibus, eu faço parte, eu acho. Livros que também têm capacidade de transmitir conhecimentos, desenvolvem o espírito crítico e o exercício da cidadania. Também conseguem nos transportar para outros lugares e, sem fugir do clichê, dão asas à imaginação. Aqui nessa escola, os pequenos já sabem, livro é coisa séria. Quanto mais você lê, melhor você fala e tem... Tão perfeito, é tão bom ler livro. Eu gosto de ler porque eu gosto de soltar minha imaginação em casa. Boa parte dos livros aqui na biblioteca dessa escola pública no Rio de Janeiro foi fornecida pelo governo federal por meio do programa nacional Biblioteca na Escola. Todo esse material fica à disposição de alunos e professores para estudos individuais e também atividades coletivas, como contação de histórias e leitura em grupo. A gente trabalha com registro de livros, empréstimos, recebimentos de doações, recebimentos de livros, tanto do governo federal quanto da prefeitura, cadastro, toda essa parte. Como essa escola, o programa atende, desde 1997, as escolas públicas cadastradas no Censo Escolar, de forma universal e gratuita, fornecendo obras de literatura, pesquisa e estudo para alunos e também para a formação de professores. Nos últimos quatro anos foram distribuídos cerca de 120 milhões de livros pelo programa, no investimento de mais de 615 milhões de reais. Está previsto para 2016 uma nova aquisição, nós vamos beneficiar mais de 55 mil escolas, esse processo está em fase de avaliação de títulos e ele é um dos programas mais importantes da FNDE. Hoje existem mais de 6 mil bibliotecas públicas no país. O Brasil também tem um plano nacional do livro e leitura, com um conjunto de ações para garantir o acesso dos cidadãos ao livro e à leitura, como a implantação e modernização de bibliotecas, a concessão de bolsas de estudo e prêmios literários e a coedição de livros acessíveis para pessoas com deficiência. É uma biblioteca que tem um acervo não apenas nacional, um acervo internacional, uma das maiores bibliotecas do mundo em termos de quantidade de itens, tal como reconhecido pela própria Unesco. Estamos entre as 10 maiores bibliotecas do mundo, é a maior biblioteca da América Latina e talvez seja a maior biblioteca, é certamente a maior biblioteca do hemisfério sul, ela é comparável às grandes bibliotecas europeias. Em uma era digital e acelerada, o silêncio e a tranquilidade das bibliotecas inspira. É quase um convite, afinal de contas, o melhor do livro é que se leia. Uma fonte de conhecimento, acho que é algo que transforma a gente também, estar em contato com a leitura sempre assim, não só na parte de pesquisa, mas em literatura também, poesia. Convite feito. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal do Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!